Colé, gente. Colé. Olá! É isso. É isso. Um vídeo novo. Agora a galera tá me podando, galera. Vocês não ficam assim, ó. Ah, não é fazer uma música nova, não. Vamos adaptar. Tem que adaptar uma música que eu não sei pra um gênero que eu não sei. Exatamente. Exatamente. Vou cantar-te nos meus versos.